Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 24 de agosto, hoje é quinta-feira, nós celebramos o dia de um apóstolo, São Bartolomeu, Bartolomeu que também era identificado como Natanael. Ele era de Canadá, Galiléia, foi um dos doze apóstolos escolhidos diretamente por Jesus. Teve o privilégio de estar ao lado de Jesus e testemunhar seus milagres, seus ensinamentos. Viu Cristo ressuscitado à margem do lago da Tiberíades e assistiu a ascensão ao céu. Então nós estamos falando de um apóstolo, essa igreja apostólica. Nossa igreja que é a igreja católica. E católico quer dizer universal. Igreja católica quer dizer igreja universal, apostólica, fundada nos apóstolos e romana. Ali onde foi o início, a sede em Roma. Então essa é a nossa igreja. Nós vemos aí muitas igrejas. Eu falo que hoje está muito complicado porque uma pessoa vai lá e monta uma igreja e usa tudo aquilo que é da outra igreja. E as pessoas talvez estão num relativismo tão grande que acham que é tudo normal. Enfim, o programa não é sobre isso. Mas vamos lá. Vamos olhar para o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. E um. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Eu tenho um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou De onde me conheces? Jesus respondeu Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira eu te vi. Natanael respondeu Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse Tu crês porque te disse eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou Em verdade, em verdade eu vos digo Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor. Coisas maiores do que esta verás. É muito bonito porque aqui então nós estamos vendo desse primeiro encontro entre Jesus e Natanael Que é o Bartolomeu. Filipe ele estava tão feliz Tão feliz que ele tinha encontrado Jesus Ele estava tão feliz porque Ele falou Agora nós encontramos o Messias O Salvador Vem conhecer E o belo Que eu falo assim É que quando a gente faz a verdadeira experiência de Deus A gente fica com esse sentimento mesmo A gente quer Falar para as pessoas Trazer as pessoas para perto de Deus Vem ver Vem conhecer Vai ser bom Você vai experimentar E Filipe foi todo feliz Lá com falar com Natanael Natanael Deu um balde de água fria Mas de Nazaré Pode ser alguma coisa boa Ali está representado A sinceridade de Natanael Um homem sem falsidade Jesus foi bem Bem assertivo nessa palavra Ou um homem sincero Nem disfarçou O preconceito que ele tinha Olha Olha a sinceridade Mas será que de Nazaré Sai alguma coisa boa Ele poderia talvez ter falado Filipe Será Né Mas Né Não Tudo bem Né Ou Não Ele já Foi na lata Jogou um balde de água fria Em Filipe Mas Filipe não desistiu Filipe falou Então vem ver Vem ver com seus próprios olhos E aí que é o mais bonito Ele foi ver Ele foi ver O grande problema é que muitas pessoas Não vão querer ver Elas ficam falando 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 Mas não vão ver Não vão querer Né Ali Ver Com os próprios olhos Né Essa Essa bênção de Deus Quando Nathanael vai com Filipe Jesus já falou Olha E vem Né Um cidadão de verdade Um homem sem falsidade Ó Esse daí não Esse daí é sincero Não é falso não Nathanael fala Mas o senhor me conhece de onde? Eu falei Ixi Meu filho Antes que Filipe fosse falar com você Eu já te conhecia Né Eu já te vi debaixo da figueira E ali naquele momento Filipe Nathanael pode Né Enxergar nele A presença divina E E aí Jesus fala Olha Você crê só porque eu te disse isso Mas você vai ver coisas muito maiores E No entanto Ele viu Viu coisas tão grandiosas Que Que fez dele um apóstolo da igreja Né Que fez dele ali Um pilar da nossa igreja E E Eu quero usar essa palavra de Jesus hoje pra você Né Assim como eu uso essa palavra de Jesus pra mim também a cada dia Coisas muito maiores você verá E coisas tão grandes eu já pude ver como padre Né Sou novo Né Novo sim Já tenho 12 anos de sacerdote Né Doze anos de De caminhada E Nesse ano né Já tô perto Em outubro completo 13 anos Mas Quantas Quantas coisas que eu pude ver Que Só fizeram com que A minha fé aumentasse Com que a minha vocação Né Se fortalecesse Quantas bênçãos que Dentro desse hospital Do amor eu testemunho Eu testemunho E Talvez é isso que precisa acontecer na tua vida Vem ver Dá uma chance pra Jesus Dá uma chance E tenha certeza que quando você der Essa chance Você vai ver coisas tão grandiosas Que vai fazer você ficar igual o Felipe Querendo apresentar Jesus pra todo mundo Então vamos rezar Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém